Yeah, it's unbelievable Tu vejo as teus próprias niggas contra ti, man E eles nem sequer conhecem os teus passos Nem sequer estiveram ali quando precisaste Yeah! But they talk nasty Yeah! Tu pensas que me conheces, mas nem falei Quem eu sou para onde eu vou, mas nem falei Nem conheces a minha história nem falei É só tu não é legal É muito duro quando a vida te prova que a vida é agora Viva hoje pois o futuro é incerto e tens de ficar esperto Perceba que as pessoas que tu tens são tuas quando tens Quando não havia os tentapens Como é bom ver abelhas posarem no meu pulso quando nelas Hoje tendo algumas notas verdes Elas vêm tipo chuva, caem tipo neve E eu quero que observe, eu vim aqui sozinho Eu fiz o meu caminho, alastrei este império Me sento em Kilimane, o Lambangawa emane Nem sabes onde eu andei, noites que eu chorrei Poupanças que eu fiz pra ter sequer um par de DJs Tu pensas que me conheces, mas nem falei Quem eu sou para onde eu vou, mas nem falei Nem conheces a minha história nem falei Quem eu sou para onde eu vou, mas nem falei Me distraio quando falas, falo quando te calas E te faço perceber que eu fui longe Já dei de tudo, já provei o mundo E me rio quando pensas que me conheces Do que eu próprio, me vejo pelas ruas e gritas É o próprio, e é complicado quando te ritas Pela vida que eu levo Eu vivo minha própria vida Eu acho que você não me viu Eu acho que você não me viu Da hora que eu fui longe Da hora que eu fui longe Da hora que eu fui longe Eu sei o que eu estou fazendo E a fight permanece a mesma Eu trago em jogo Meu clube e meu nome E Fano Watata Tu pensas que me conheces, mas nem falei Que eu sou para onde eu vou, mas nem falei Não conheces a minha história nem falei Essa é a minha história nem falei Não falei Ele fala na Watata Ele fala Ele fala na Watata Ele fala na Watata Ele fala na Watata Ele fala na Watata